Não é verdade. É o que diz, Cal. Malikos falou muito também. Taron Malikos fez parte da minha ordem, mas o que ele é agora eu... não faço ideia. O que eu sei é que ter um sabre de luz não faz de você um Jedi. Então o que faz? Éramos guardiões da paz. Fomos traídos por quem protegíamos. Caçados pelo império, eu, talvez seja um dos últimos deles. Eu era uma criança quando eles atacaram. Um guerreiro de metal carregando isso avançou sobre nós e eliminou meu povo, minhas irmãs. Até eu ficar sozinha. Com os mortos. Então Malikos veio. E me prometeu vingança. Se eu dividisse os nossos segredos com ele. Eu sei muito bem como é perder tudo. E o Malikos errou em usar isso contra você. Não temos que ser inimigos. Vai precisar disso. Lá vai ela de novo. Estarei observando. Vamos dar o fora daqui. Malikos, Staffrin. Você ainda pode voltar? Não dá. Muitas vidas em jogo. Mais de quem? E...